Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Des Santos, canal RDK Pinturas e antes daquele vídeo começar você já sabe, deixa o like se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, gente deixa o like mesmo para estar ajudando o canal, o canal está crescendo e os likes são fundamentais para a permanência do canal, viu? Porque o YouTube só reconhece quando tem o like, mas muito obrigado aí para quem deixa aquele like e você já sabe, o nosso curso paredespintadas.com, o link está aqui embaixo, é um curso muito bacana, um curso muito completo e não perca tempo, gente, de fazer o curso do maior canal de pintura do Brasil e antes desse vídeo começar agora e agora vamos para o vídeo? Quero fazer o teste para vocês, vocês já estão vendo aqui, do Profimax no cabo convencional, mostrar para vocês que realmente funciona, que realmente fica bacana. Eu estou pintando um tetinho aqui de banheiro, coisa simples, coisa pequena, mas vou gravar outros vídeos enrolando algumas paredes grandes para vocês verem que realmente o cabo aqui aguenta o tranco e você economiza bem mais. Então eu vou mostrar aí para vocês, olha aí, olha aí, ainda mais com esses rolos aqui, que eles, é bem grande para estar rolando, é muito rápido o serviço. E aí galera, finalizado e outra, adeus caldo cinza, por quê? Olha, porque aqui ainda não molhou tanto ele não, foi bem pequeno, mas se fosse um teto maior, uma coisa, porque a gente tem que fazer muita força para vir queimando ele, para ele não dar aqueles macarrões. E aí, conforme vai molhando aqui, é onde dá aquele caldo cinza. Então aqui, como eu tinha falado para vocês naquele outro vídeo, não vai ter essa preocupação, que o caldo cinza vai dar, ele vai entrar aqui dentro. Entrou aqui dentro, ele vai pegar lá naquela outra lã. Então, está solucionado o famoso problema do caldo cinza. Rolinho velho, põe no rolo novo, economia e leveza para trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa um like, não esqueça, se você está vendo esse vídeo até agora, viu? Deixa um comentário, alguma coisa aí, que a gente faz o máximo para estar respondendo. Falou galera, um forte abraço, Deus abençoe, fui! Tchau! 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 Tchau!